Acontece em maio o primeiro festival de trios de forró arrochado. O evento vai premiar os melhores grupos que tenham em sua essência o forró pé de serra. O repórter Mano Júnior conversou com Edgley Miguel, que é um dos organizadores do evento. Volta pro meu aconchego, chega que eu quero te amar. Tá sobrando o travesseiro, sem o teu carinho eu não posso ficar. Volta pro meu aconchego, chega que eu quero te amar. E hoje a Universidade recebe Edgley Miguel pra falar de um festival, de um concurso que tá rolando aí, né, Edgley? Que é o festival de trios de forró arretado, né, que vai acontecer semana que vem lá em Queimadas. Isso, agradecer a oportunidade de participar desse evento, Forró Arrochado, primeiro festival de trios de forró que vai acontecer em Queimadas aqui na Paraíba. As inscrições vão até quando? As inscrições até o dia 1º de maio. A prefeitura de Queimadas, muito preocupada e atenta, né, a tudo que acontece no nosso folclore, na nossa cultura, dando essa oportunidade aos trios de forró de participarem de um festival único. Quem pode participar? Tem um trio de forró, sanfona, zabumba, triângulo, pode participar. Então, essa é a única solicitação que nós fazemos. Esse trio mais tradicional, né? Isso, trio tradicional, muita animação, porque Queimadas, naturalmente, ela já é privilegiada na sua geografia. Ali, as rochas, as pedras e o mercado público que vem com essa proposta de manter a nossa cultura popular com os trios de forró tradicionais. As inscrições, você falou, vão até o dia 1º de maio. Fala das eliminatórias. Como serão? Quando serão? Dia 4 de maio, a primeira eliminatória. Dia 11, a segunda eliminatória. Dia 18 de maio, a semifinal. E a grande final, no dia 25 de maio. Ok. É a premiação. Tem premiação, né? 10 mil reais em premiação. Vale lembrar que os dois primeiros colocados irão também participar do São João de Queimadas. Ficha de inscrição, onde é que está disponível? Para o pessoal que está assistindo, quiser se inscrever, quem tem o trio de forró em casa, está vendo essa entrevista, quiser se inscrever. Onde está essa ficha de inscrição? Você pode entrar no site da Prefeitura de Queimadas, que vai ter lá o link, ou procurar o Instagram da Seculte Queimadas, também você vai achar o link. Outras informações também estão disponíveis nessas plataformas. E também no meu Instagram, que eu deixo à disposição. Já que está falando de trio de forró, termina com mais forró, né, Digley? Vamos embora! Aí quem me dera notar, aos braços do meu chavó, saudade assim faz-te ouvir, que a magra vira em Giló, mas ninguém pode dizer que me me triste a chorar, saudade meu remédio é cantar.